Fala galera, Evandro Fuzari, mais um vídeo pra vocês, notaram meu cenário novo, não estou no Brasil, não estou em São Paulo, estou no Chile meus amigos Adoro lhamas, vim andar de lhama aqui e sentir frio e claro, vou levar vocês agora numa comiqueria pra vocês conhecerem como são os mangás aqui do Chile Eu não sou um grande conhecedor da cultura chilena de leitura, mas eu posso comentar pra vocês o seguinte Em uma quadra que eu estou hospedado aqui, tem oito livrarias, é uma coisa magnífica, são livrarias de grande renome, são livrarias de vários tipos e muito legais e sempre cheias E é muito interessante ver que a cultura da leitura está muito difundida aqui no Chile, inclusive eu fui já nessa loja conhecer um pouquinho dos mangás E galera, tem muita coisa que não tem no Brasil, então por isso a cultura aqui no Chile de leitura é bem difundida Então vocês vão babar com os mangás que tem aqui e que ainda não chegaram no Brasil Então vamos lá, sem mais delongas Oi galera, agora com vocês aqui o paraíso, ela comiqueria chilena Para vocês darem um confere, tanta coisa legal que tem aqui que não foi lançado, já começo mostrando pra vocês o One Piece Coleçãozinha completa, inclusive tem o volume 1 aqui de One Piece Então confere aí, 9.400 pesos chilenos Dá uma olhada nesse estoque gravado Tem diversos mangás que não foram lançados aqui no Brasil Tem Boish, tem Junji Ito inédito Tem Tayo Matsumoto inédito Tem muita coisa legal pra você dar uma olhada Bom, dá uma olhada no que tem lançado aqui galera E no Brasil ainda nada Eita, de Grey, Bleach, tudo completinho Olha essa versão de rama cara Olha isso Dá uma olhada no acabamento dessas coleções Aí eu me pergunto, por que a gente não tem uma qualidade dessa? Então começando a chegar agora E o Chile já tá muito tempo à frente com esses mangás aqui cara Muita coisa interessante, muito acabamento bem feito Os mangás interessantíssimos ainda não Tem Boish já lançado aqui cara, tem Junji Ito Eu falei, tem Silver Spoon já lançado Dá uma olhada, City Hunter cara City Hunter é muito antigo, muito antigo Nossa, não sei o que a gente nunca vai chegar no Brasil, infelizmente Mas City Hunter também é uma coisa impossível Isso aqui é lá dos anos 80 Impressionante Olha aqui ó Black Jack Não sei o que a gente vai chegar no Brasil E a gente vai chegar no Brasil Tchau. Dá uma olhada o que eu achei aqui, galera. Ah, Panini. Como é que você não lança? Chocoguinho soma no Brasil e lança aqui. Dá um confere aí. Eu vou comprar uns mangás aqui da Panini. Do Chile. Pra gente comparar com os mangás aí do Brasil. Vou transferir o valor de preço, tudo. E vamos fazer uns comparativos aí, galera. Olha só, Silver Spool. E o Maracau, a criadora de Fullmetal Alchemist. Sete pecados. Completos, lógico, né? É, aqui, o jeito do Dragon Ball. Ultimate não foi cancelado. Só babinha aí, galera. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Dá uma olhada, galera. Os lançamentos vêm com uns pôster gigante, ó. O Go Straight Dogs, acabou de lançar. Ó, Seven Deadly Sings. I'm Hero. Será que é da Panini? Também é Hero? Não, Norma Editorial. Vou precisar depois dessa Norma Editorial. Bom Go Straight Dogs, também é da Norma. Todos com pôster. Muito interessante. Vocês viram aí, galera, o tanto de mangá que tinha. Olha só, vai dar vídeo, vai ter coisa para mostrar para vocês, mas deu para vocês verem o tanto de lançamento que não tem no Brasil ainda. Então, confere aí que eu vou fazer uns comparativos com o mangá da Panini, mangá que não foi lançado. Vamos discutir bastante isso daí. O dono da loja me disse que tem muita coisa que vem de fora. Eles exportam principalmente de Argentina e alguma coisa do México. Então, não é tudo produzido. Por isso que eles têm um volume gigante de mangás aqui, de títulos ainda não lançados no Brasil. Mas, espero que vocês tenham curtido aí de ver como é que é dentro de uma loja, uma comiqueria aqui no Chile. Espero que vocês tenham curtido. Beleza? Fiquem ligados nos próximos vídeos, que esses vídeos agora vão ser mostrando os mangás que eu comprei fazendo comparativos. É isso aí. Muito obrigado por assistir, galera. Fiquem ligados. Até os próximos. E fui!